Acostumados aos fortes impactos e pancadas nas jogadas do esporte, os atletas de rugby de Três Lagoas deixaram as quatro linhas para um ato de solidariedade. Eles se reuniram e realizaram uma campanha para doação de sangue. Atenderam o pedido do Hemocentro, pela falta de sangue que estava tendo, a gente veio atender o pedido para ajudar e já prestar os valores que o rugby tem mesmo. Manuel Guilherme tem 18 anos e é um dos atletas novatos do Guaicurus. Eu acho importante que a mensagem que o time de rugby está passando para a população, que vai incentivar mais ainda a população doar sangue. Aqui, nessa campanha realizada pelo time de rugby, 17 pessoas fizeram a doação. É necessário que a população se mobilize para que nunca falte sangue nos bancos. Nós atendemos os dois hospitais existentes aqui, mais Brasilândia, Bataguaçu, Santa Rita do Pardo, então o fluxo do jeito que entra sai, é muito rápido. Além da doação de sangue, foi realizado um cadastro de alguns doadores de medula óssea. Esta atitude pode salvar a vida de portadores de câncer em todo o Brasil. Nós vamos preencher um cadastro, coletar um tubinho de 5 ml de sangue, coleta-se essa amostrinha para poder fazer o exame de compatibilidade. O time do Guaicurus está em fase de treinamento para sua primeira participação na Copa Brasil Central de Rugby, onde, juntamente com o Campo Grande, irá representar o estado do Mato Grosso do Sul no torneio que é composto pelos melhores times do Centro-Oeste. A competição acontece entre março e junho deste ano.